É, pra você que viu o BBB, saiu uma fofocada, a Globo resolveu antecipar o fim do contrato de agenciamento da carreira de alguns ex-BBBs dessa edição aqui. Por exemplo, Maicon, Atalito, Nizam, Lucas Pizzani, Marcos Vinicius, Giovanna, Michel, muita gente não lembra desses nomes ou não viu o programa, mas esses caras já estão livres para fazer contratos comerciais e não precisam ficar presos a Globo. Agora, o que me chamou a atenção mesmo foi o vencedor, o Davi, que você deve conhecer com certeza. Gente, olha que coisa curiosa, desde o resultado do final do programa que ele foi o campeão até hoje, o cara perdeu um milhão de seguidores. Um milhão de seguidores. Pô, se alguns desses seguidores estiverem ouvindo, pode seguir o meu, Marcelo Café, obrigado. Arroba Marcelo Café no Instagram. Pô, um milhão, hein? Daqui a pouco.